Gol de cabeça foi feito para quem pensa o futebol com inteligência. Este é um canal de números e estatísticas. Então, fiquem quais incríveis 12 defesas de pênaltis que Gatito Fernandes tem pelo Botafogo desde 2017. No meio do gol! Gatito Fernandes pega mais uma! Tenites vem para a cobrança, bateu Gatito! Gatito brilha! Gatito classifica o Botafogo! Gatito Fernandes pegou três! Três cobranças! O do Diego Souza vai para a bola no estilo do Diego Souza! Gatito! Gatito! Gatito Fernandes pega a cobrança do Diego Souza! A pancada! O Gatito esperou o momento certo para atacar a bola! Espalmou! Mandou para escanteio! Gatito no meio do gol! Partiu o jogo, bateu! Gatito Fernandes duas vezes! Salva o Botafogo! Gatito! Ele não mudou o canto! O Gatito! Salta no canto esquerdo! Aí a bola volta! E ele pega de novo o Gatito Fernandes! Correu para a bola com o Eba, deu paradinha, bateu! Gatito pegou! Autorizou o Wagner Hewey! Corre para a bola! Marcelo Fernandes! Perna esquerda, ele bateu! Gatito Fernandes! Gatito! Gatito Fernandes evita o gol de empate! E se espichou todo para mandar a bola para a linha de fundo! Autorizado o Carneto! Parte para a bola! Olha para o Gatito! Pé esquerdo! Gatito! Fernandes! O impressionante goleiro do Botafogo! No canto em que o Carneto bateu todas até aqui e converteu! E o Gatito aumenta a sua média espetacular! Vasco! Werley contra Gatito Fernandes! Werley bateu o pênalti! Gatito! Gatito defende! Gatito Fernandes pega o pênalti de Werley! Lá vem Henrique, tomou distância, Henrique bateu! Gatito! Gatito pegou! Botafogo! Campeão carioca em 2018! Deu o Gatito de novo! Brilha a estrela de Gatito Fernandes! Gatito duas vezes! Botafogo campeão! O Botafogo bate o Vasco nos pênaltis! Do Alves, concentração do Ronaldo partiu! Para a bola, bateu! Gatito! Gatito no gol! É Paraguaio contra Paraguaio! Guilhermo Paiva, Gatito! Gatito! Gatito Fernandes! 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 Obrigado.